Equipa Mauputar consegue ralar com a equipa Mochila, o score 8 a 3 e a jogo abertura taça a Samurad. Jogo ruando bem ralado e a campo futsal bem boradilha, sexta-feira foi na Lais, né? Jogo foi em ralho, a equipa Mauputar ralho quer as pressão para o adversário Mochila, não é ali o 10 minuto balo, Mauputar consegue liderar o golo rua do tir malo, onde o score sai para 2 a 0. O resultado não é, o adversário Mochila nos acorre lá com oportunidade, onde continua ataque para o adversário Mauputar, mas bola no jogador cera sota, o conseguiu, resulta gol. Não é, o adversário Mochila continua a lançar sota, no contra da equipa Mauputar, mas ela consegue, resulta gol, tamo defesa sólido, tem que salvar bola no jogador cera, então termina o jogo, primeira parte, remata. Já foi em descanso, tinha minuto balo, tamo falo para o jogo, segunda parte, a equipa adversário Mochila começa a mudança, mas rode troca jogador, nebeu a iniciativa, começa domina o jogo, consegue a marca que era o golo rua do tir malo, rode muda o score sai para 2 a 2. O resultado não é, Lorena Fátima equipa rua, como muda o ritmo do jogo, adversário Mauputar consegue domina o jogo, aumenta o golo, não é, o tiro malo, rode muda o score sai para o 8 a 2. No nesse jogo continua lá, ali o 10 minuto balo, a equipa Mochila aumenta o golo, ida para o adversário Mauputar, não é, o score não é, a equipa rua na fátima, foi pressa o bom malo, Mochila é o golo ruma, mas ato acontece o jogo segunda parte remata. De Vítulos Salves, GMN.